Bem, povo abençoado, um tempo muito, muito poderoso, um tempo muito poderoso, porque você vê o Senhor visitando as nações, visitando a igreja, levantando aleijados, abrindo ouvidos surdos, e até mesmo os olhos cegos serão abertos neste caminho para a Índia. Índia, avivamento 2023, fase 1, está prestes a começar, e é por isso que você vê o Senhor começando a supercarregar os seus servos novamente para outra missão, mas é muito impressionante que onde quer que os seus servos vão, a glória também vai, e a presença do Senhor, essa é uma coisa muito poderosa que o Senhor está demonstrando diante da face desta geração. Agora o Senhor falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias, e todos têm que se preparar. O Senhor Todo-Poderoso, Jeová Elohim, Ele falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias, e todos precisam se arrepender e receber Cristo e ser santos, se arrepender e se apartar do pecado e se preparar, estarem prontos em todo o tempo, serem santos em todo o tempo. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto